Segunda-feira é dia lindo aqui em Ocean Shores, está ventando bem menos e claro né, sempre o dia lindo não pode ser no fim de semana Estamos preparando tudo para voltar Já são 10h30, precisamos sair logo para não chegar muito tarde em casa porque como a gente para várias vezes na estrada e tal a gente acaba demorando umas 4 horas numa viagem que deveria ser um pouquinho menos de 3 horas É como viajar de Curitiba para Florianópolis, dá umas 3 horas de viagem Música 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 Não sei Música E a gente estava carregando o carro, então agora vamos dar uma descansadinha antes de sair Música Fregido. Bye bye. Vamos fazer. Amenta no carro. Fica aí, creturinhas. Vamos fazer. Vai, vai. Lupa. Prontos? Volta, agora sou eu que vou dirigir. Bacalabra. Comerco? Começamos agora. Comerco? 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 Então se não pode fazer. E você que está creando mesmo? É verdade. Legenda Adriana Zanotto Estamos quase chegando na casa de Kurt Cobain, a casa onde ele saiu daqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Kurt Cobain Memorial Park Que fica aqui em Aberdeen, Washington Na verdade eu achava que tinha uma casa, só que simplesmente isso aqui fica próximo aonde ele morava Mas não se diz aonde era que ele morava, qual era a casa exatamente E mesmo assim, ele saiu daqui que ele ficou famoso, sabe, ele não morou aqui famoso, nem nada Assim, não teria, eu acho que nada de especial em ver a casa Mas foi feito esse parque aqui em memória E ele é mantido por fãs da banda Que eu acho que vem aqui, devem limpar e cortar grama e tudo mais Pelo que eu vi na internet, algumas pessoas criticam o fato de ficar aqui assim Que parece meio que uma pegadinha, né Que é meio bizarro o lugar aqui, mas... É um rio bonito Tem uma ponte E aqui tem uma estátua de uma guitarra Please, stay off the statue E aqui se chama, KC Park A riverfront park A Wichcott A river I'll make you my pets And the rain off of grass And the creature pins from the ceiling It's okay to eat fish Cause they don't have any feelings Something in the way Something in the way Yeah Something in the way Something in the way Yeah Underneath the bridge Great, come on From here Tubits from the lake And the animals I've trapped They'll become my pets And they're living off of grass And the drippings from the ceiling It's okay to eat fish Cause they don't have any feelings Something in the way E é isso aí Pelo jeito aqui é um lugar meio turístico mesmo Muitos turísticos ficam meio que indignados quando chegam aqui Porque acham que iam esperar encontrar a casa mesmo dele, né Mas valeu Um lugar histórico Uh, tá geladinho aqui dentro do carro Lá fora tá quente Diz o que é um lugar E aí Muitos turísticos ficam meio que indignados Ah, tá geladinho aqui dentro do carro Diz o que é um lugar E aí Diz o que é um lugar Se inscreva no canal. 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 Estou caminhando com os cachorros para eles fazerem uns mix, mas está uma confusão. Aqui tem uma dessas lojinhas. Olha só esse lugar aqui. Deve ser várias casinhas, tipo, apartamentinho. Um monte de carro entulhado. Esses lugares estranhos, assim. Dá um pouco de medo. Olha aquele prédio ali que estão construindo. Todo de madeira. Assim, a estrutura deve ser de metal, né? Mas assim, o acabamento todinho é madeira ali. E aí, vai. 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 E aí, vai.